Olá pessoal, boa tarde! Live de sábado, semanalmente a gente recebe muitas dúvidas, abordando todo tipo de tema, a gente procura fazer um apanhado e gravar um vídeo para facilitar a vida de quem está empreendendo ou pretende empreender. Essa semana a dúvida que teve maior incidência é qual o misturador mais inusual, mais incomum no mercado brasileiro. Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é um equipamento Vine D8, amplamente conhecido, D8 simples, e esse aqui com certeza é muito inusual. Bom, eu estou demonstrando, evidentemente, em escala de laboratório, para facilitar a manipulação, mas a gente produz em escala de produção, ou seja, equipamentos para lotes de até 50 mil litros. O Brasil vive uma profunda recessão econômica, a gente está numa crise permanente. Quem empreende no Brasil, para mim, tem todo o meu respeito e admiração, independente do tamanho. Eu costumo dizer que prefiro conversar até com o pequeno, porque eu faço a diferença na vida dele. A gente atende, de cada driver da economia, pelo menos de 3 a 4 players por segmento. Então, a cada 10 players que a gente atende por segmento, 4 ou 5 compram a nossa tecnologia. Mas eu prefiro atender o Sr. João, a Dona Cleusa, o Sr. Eduardo, o Sr. Joaquim, pequenos empreendedores. Porque esse, efetivamente, eu faço a diferença. Esse, efetivamente, eu ajusto para ele produzir com exatidão, com performance. Se você olhar os relatos nas nossas redes sociais, a gente tem mais de mil. E sou eu que atendo. Sou eu que faço as lives. Sou eu que auxilio em qualquer pormenor para ele produzir. Eu não estou aqui com esse vídeo fazendo menção a algum público editorial, ou alguma campanha para vender algum misturador nosso. Muito pelo contrário. A indústria 4.0 veio para apresentar para países como o nosso que é possível você misturar sem desencaixar rios de dinheiro. Sem você tomar crédito. Sem você se endividar. E comprar um tanque polido, eletropolido. Que você consegue controlar pelo celular. Que tem aquela escada, aquela plataforma. Que só serve para você tirar foto e botar no Facebook. É possível você iniciar a produção ou aumentar a sua produção com o tambor. Com o tamburete, com o tonel, com a barrica, com a caixa d'água. Independentemente do tamanho da sua fábrica. Do que você tem, da sua capacidade, da matéria-prima que você vai destacar. Se você não produzir com cálculo estruturado de mecânica de fluidos, você pagou um milhão de reais no tanque. Se ele não tivesse EFG, você não está extraindo o máximo da capacidade útil e física dele. Aí é onde entra a nossa praia. A gente só faz isso. Eu auxilio empresas de todos os tamanhos, de todos os backgrounds, a produzir. Então tem gente que inicia um processo de produção de amaciante, fertilizante, corretivo ou cosmético com o que tem. Com uma fradeira de bancada, com uma serrinha que ele vai e faz uma adaptação. Se você ler os relatos nas nossas redes sociais, teve um rapaz que tirou o motor do ar-condicionado e fabricou um misturador. Pra mim é um gênio. Isso aí saiu produzindo, saiu alimentando a família dele. Pra mim eu fico até emocionado quando eu vejo essas histórias. Então pessoal, esses são os misturadores mais inusuais do Brasil. Se você tem alguma dúvida, manda uma mensagem pra mim. Henrique, arroba, soelices.com.br Se você pretende produzir ou quer ter um entendimento mais aprofundado, me chama também no WhatsApp. A gente pode agendar uma live. WhatsApp é 011-984-7870-01. Um abração. Sábado, finalzinho de sábado. Agora são 5h02. Vou curtir meu final de semana. Um abração pra vocês. E até segunda.